A Peçoca, Siri, na companhia de... Olha aqui, Alan, Nascimento, seu lugar, peixe nesse mangue deve ter adoiado, a gente vai pegar porra nenhuma, pena que ele não consegue pegar nada. A Peçoca, Siri, na companhia de... Agora e aí eu penso de quando nós estávamos juntos... Como quando você disse que você se sentiu tão feliz que você podia morrer... Eu me disse que você era right para mim... Eu me senti tão feliz com a companhia... Mas com amor, eu ainda não lembro... Eu me senti tão feliz... 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 O que é isso? 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 O que é isso?